Coé rapaziada Coé rapaziada Rapaziada 1, 2, 3 Coé rapaziada Fala ai, mania Tranquilidade? Saluda, coé rapaziada I love, I love you Curtiram o vídeo de inglês que eu mandei? Então, agora ai Uma vez por semana, duas vezes No mês Tô querendo fazer um vídeo de inglês O vídeo de hoje, como eu falei no título Vai ser com o Rafa Borges de novo Eu peguei o vídeo dele Uma parte E o vídeo que eu fiz E botei aqui, que é pra mostrar pra galera Que me segue, que vai pros Estados Unidos Saber que depois Dos Estados Unidos, se você não conseguir ir pra MLS Que é muito difícil Você pode vir pra Europa também Que você e a galera que me segue mais tempo Já sabe que isso é uma opção Então... O vídeo de hoje é mais curtinho E é só pra vocês ficarem ligados nessa opção Você estudante universitário Que se formou E acha que não vai mais jogar futebol Só porque você não conseguiu ir pra MLS Você está errado Você ainda pode jogar futebol por muito tempo Se você quer seguir carreira profissional no futebol Depois de jogar futebol universitário nos Estados Unidos Você precisa Assistir esse vídeo Salve rapaziada, Rafa Borges daqui Ex-atleta universitário nos Estados Unidos E no vídeo de hoje Como eu prometi pra você Eu trouxe um convidado que joga futebol profissional na Europa E ele conseguiu isso depois de jogar futebol universitário nos Estados Unidos Então se você já curtiu o assunto desse vídeo Já deixe seu like aqui abaixo E se não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí Pô, me dá essa moral aí Porque o meu objetivo É chegar a 5 mil inscritos no ano de 2018 Mano, no vídeo de hoje eu convidei o Guile Do canal Boleiro Raiz Pra contar como ele conseguiu um contrato profissional na Espanha Depois de se formar com 21 anos Na Universidade dos Estados Unidos Mas mano, se você não sabe o que é o draft da MLS Isso é um assunto no próximo vídeo Eu vou explicar mais detalhadamente Mas resumindo, é um evento Onde os times profissionais dos Estados Unidos Escolhem atletas recém formados Pra assinar os seus primeiros contratos profissionais Mas isso não significa de maneira nenhuma Que esse é o único caminho Pra você se profissionalizar Depois de se formar nos Estados Unidos Além da MLS Que é a primeira divisão do futebol profissional nos Estados Unidos Ainda tem a USL e a Nasla Que são ligas diferentes Mas as duas são consideradas A segunda divisão nos Estados Unidos E nessas você tem mais chance de fazer os tryouts As famosas peneiras Depois de se formar Apesar de que realmente está ficando cada vez mais difícil Até na segunda divisão Já que o futebol profissional nos Estados Unidos Está crescendo muito rápido Inclusive o Dagoberto Ex-Cruzeiro Ex-São Paulo Joga no San Francisco Deltas Da Nasla É isso aí, mano Dagoberto Cinco vezes campeão brasileiro Jogador de seleção Joga na segunda divisão nos Estados Unidos Mas aí você me pergunta Pô, mas aí Rafa Não tem como fazer testes no time de MLS também, irmão? Porra! Claro que dá Assim como você pode fazer testes no Corinthians No Cruzeiro No Internacional de Porto Alegre Mas realmente é muito difícil ter uma boa oportunidade nesses times Principalmente com jogadores de renome mundial Jogando na MLS hoje em dia Que é o caso do Kaká Davi Villa Schoensteiger Pirlo E mano, eu particularmente me acho um jogador diferenciado Mas não acho que poderia sair da minha vidinha aqui do Brasil E pá E ir lá jogar direto contra os caras Bom, eu vou ali jogar uma bola com o Kaká ali Logo menos estou em casa, valeu? Hoje o Pirlo vai sofrer para me marcar, mano A não ser que você seja de fato um fenômeno Agora outra oportunidade muito mais comum E mais fácil também de se profissionalizar Depois de jogar futebol universitário nos Estados Unidos É procurando times de ligas menores da Europa Ou do Oriente Médio Como o Egito, Chipre, Polônia, Finlândia, Malta Esses países tem ligas muito boas também Apesar de ter menor expressão Mas pagam muito bem também Por isso atraem muito os brasileiros Que não tiveram oportunidades no Brasil E outra forma ainda é buscar ligas de segunda ou terceira divisão Em países de maior expressão Como Inglaterra, Itália, França, Espanha Que foi onde o nosso convidado de hoje Encontrou a oportunidade dele Então com a palavra Guile O Boleiro Raiz Fala aí galera do canal do Rafa Borges Tudo tranquilo? Meu nome é Guilherme Eu sou o criador do canal Boleiro Raiz E é um canal que mostra a realidade da vida de um jogador de futebol Na terceira divisão aqui na Espanha Vou sentar ali e contar mais pra vocês, beleza? Então galera, passei aqui pra deixar esse recado pra vocês antes do treino Que é o seguinte Meu canal é sobre a vida de um jogador O Rafa, ele jogou nos Estados Unidos Jogou muito bem, era um atacante raiz Eu também era atacante nos Estados Unidos Mas eu não tinha uma oportunidade de seguir jogando futebol nos Estados Unidos Eu me formei com 21 anos e queria ser profissional E não conseguia nos Estados Unidos Então eu continuei lutando, continuei buscando outras oportunidades E acabei encontrando na Inglaterra Joguei um ano na Inglaterra e não me adaptei muito bem E lá eu acabei conhecendo minha namorada, que é aqui da Espanha Então eu acabei me mudando pra cá Fiz teste em vários times, recebi vários nãos Mas finalmente consegui uma vaga nesse time aqui ó Que é o Clube Atlético Ibanez E a gente tá na terceira divisão Graças a Deus eu tive a felicidade de me destacar Continuo persistindo no meu sonho de ser jogador de futebol Hoje em dia eu tô com 26 anos Ainda não desisti Resolvi fazer esse canal no Youtube pra incentivar a galera Galera mais nova que eu, da minha idade Que tem esse sonho, que é o sonho de ser jogador Fora do Brasil né Ser jogador no exterior Seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na China, na Austrália Mas ajudar da maneira que eu posso Como o Rafa, o Rafa por exemplo Faz os vídeos dele de como conseguir bolsa nos Estados Unidos Eu, no momento, estou passando como é jogar aqui na Espanha Seja pra galera que jogou nos Estados Unidos e quer continuar jogando Ou a galera que tá no Brasil e não conseguiu um clube pra ser profissional até os 18 anos É basicamente isso galera É mostrar pra vocês que a vida no futebol não tem que acabar aos 18 anos Porque no Brasil é muito assim né Você tem 18 anos ou você é profissional ou você não é E você tem que desistir Eu sou um exemplo que isso não é verdade Eu e muitos outros Espero que vocês curtam aí meu canal Deem uma olhada, tem vários vídeos aí legais E vamos seguir aí nessa parceria Eu e o Rafa ainda vamos jogar um jogo junto O jogo dos Youtubers Boleiros Eu e o Rafa no ataque amigo Ninguém vai segurar Vai ser gol Vai ser Rastrick pra todo lado Beleza galera? Então... Muito obrigado pela sua atenção E se liga no meu canal aí É nóis Abra... E tô aqui com meus parceiros aqui Indo pro treino aqui Zero graus Normal E eu quis dar esse recado pra vocês Entendeu? Na sexta-feira E como eu falei já no outro vídeo É... Domingo tem um parceiro em Porta Já assisti um pouco no vídeo Cheio de ganhar amigo Vai ser sensacional Realmente é o melhor time Da categoria O líder Se chama Villa Robledo E vamos ver como é que vai ser É nóis galera? Fala aí, fala aí Fala aí É carro Correndo rapaceada Que vergonha Que vergonha o Tchan Tchan é defensor Valeu galera Central, lateral e atacante raiz Só tem raiz aqui nesse time Impetite Tchan é Tchan é Tchan é Mais um dia de treino galera Mais um dia de treino galera É? Posso passar lá? Vai ver ou não? Sim! Sim! Galera, eu não tinha me ligado porque hoje tinha pesagem, mané. Não fiz dieta, não fiz nada. Mas baixei um quilo, mané. É nóis. Graças a Deus. E é isso aí, amigo. Uma vez por mês, hein, se pesa. Quantos quilos pesa? 87? E quantos mil é? 1,95. 1,94. É, o gigante. Sai, sai, sai! Obrigada, galera. Se liga aí. Se liga nas figuras que eu tenho aqui na minha casa. Esse aqui é meu companheiro de Carlão e o Dani, né? Olha, está estudando. Está triste, se machucou. Está ocupado, Guille. Está muito triste. Estou feliz. 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 Legenda Adriana Zanotto